E aí, gente! Bom, vocês viram aí, né? Começar mais um vlog de leitura aqui de Outlander Ex do futuro, né? Vamos tentar ler ele aí antes da temporada começar Eu tô andando meio capenga com as minhas leituras de qualquer livro, pra falar a verdade Mas eu vou tentar ler Outlander, porque Outlander é um conteúdo que eu trabalho, então eu preciso de ler Não sei quando a outra temporada vai estrear, mas... Enfim Aqui a gente começa esse livro aqui, a gente tem um... Começa com o encontro da Brianna com o William, né? Aquele último encontro que eles teve antes de ir embora e, gente, eu ainda tenho esperança de que eles vão voltar Então, a gente começa aqui esse encontro, aí tem ali o John Gray vagando pelos seus pensamentos Aí a gente começa lá de verdade em Frasys Ridge, né? Ali em Frasys Ridge a gente vê que a casa pegou fogo e tal, ainda tem um resquete de ouro ali Que os Bug não roubou Nisso tem uma invasão lá, onde tava esse ouro, rola um tiro, rola uma flechada e na hora que a gente vai ver Quem tava lá tentando roubar o ouro era a senhora Bug E isso desestabiliza todo mundo, porque, né? A senhora Bug é... O povo gostava dela A velha fofoqueira, a gente gostava dela Sabe? Então ali o povo fica meio sentido com isso Fica meio... É... Sofrendo com essa morte, né? Da senhora Bug Aí, porque todo mundo tava pensando que era o... O... Marido, né? Eu esqueci o nome dele Todo mundo tava pensando que era o marido que tava ali E quando tiraram, viram que era a Bug Então, assim... Foi triste Aí teve um funeral ali deles Tem outra senhora que também morreu ali Aí enterra as duas juntas lá, tem um funeral só pra isso E a todo momento a Claire falando Ai, que falta que o Roger faz Ele faz um ótimo velório Então, nisso, a gente vê aqui que... Aí o senhor lá... Quer ver? Deixa eu ver o nome dele aqui Que o final dele aqui aparece Ele aqui que ele dá uma ameaçada aqui no... O Arch O Arch... Ele dá uma ameaçada no Ian Por quê? Aí tem um funeral e tal Aí o Ian chega nele e fala assim Ah, não foi por maldade, foi na defensiva e tal Aí eu tô aqui... Faz o que você achar melhor Não sei o que que tem O povo já é todo tenso, né? O Jamie pensando que ele ia pedir dinheiro Pedir ouro Ninguém achando que ele ia pedir... É... Sangue não Queria matar o Ian, né? Todo mundo tava contando com o ouro Aí nisso ele vira pro Ian, né? E fala assim Fácil demais, garota Aí vira pro... Aí fala assim Você me daria seu cachorro pra matar? Oi? Ele quer matar o... O... Rolo? Quando eu vi isso, eu falei Misericórdia! Agora começa a guerra civil Porque ele vai querer matar o Rolo, gente E isso aqui já era o finalzinho do capítulo, né? E eu fico, meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Aí só que aí o Rolo é... O Ian vai e fala com ele Não, ele não fez nada O seu problema é comigo Aí ele vai e fala, né? É... Então você compreende É... E ele não passa de um animal pra um guento Não é uma esposa Aí ele fala assim Você me verá outra vez Quando eu tiver algo que vale a pena, garoto Então assim Pra mim isso aqui deu uma ameaçada, né? Deu uma ameaçada Fica com o olho aberto com esse véio aí Né? Se ele não morrer de... Nesse caminho aí Porque o homem já tá de idade Vai tentar te... Contra alguma coisa contra você Outra coisa interessante aqui É que o Jamie mais a Claire Tão querendo ir lá pra Lilybrock Então assim Veremos Lilybrock De novo E outra coisa Eu comecei a ler o livro agora, né? Aí eu vi um tempo atrás É... Que eles anunciaram Quem faria parte da temporada, né? Então, ah, esses aqui vão os novos É... Vai estar na próxima temporada Gente, o Dougal tá na próxima temporada Achei aqui o tweet que fala Ó, aí temos ali o Brian Fraser É o pai do... Gente, vamos ter flashback Eu acho que vamos ter flashback Porque Brian Fraser é o nome do pai do... Do... Jamie Rob Cameron Eu acho que era o esposo da... Da... Como é que é o nome dela, gente? Da tia Jocasta Aí tem um outro Mackenzie ali Que eu não sei quem é O Mercy ali também Aí tem aqui Dougal Jane Murray parece que mudaram a atriz Aí tem aqui John McKin Mackie Não sei quem é Lily... A Gaylis vai aparecer A Lou Gile vai aparecer Então assim O Ian volta Então assim Ou... Eu acho que teremos flashbacks Porque eles gostaram de fazer flashbacks Na última temporada Eu acho que teremos flashbacks E também... É... Teremos a Eli Le Brock Na próxima temporada Eu tô muito ansioso Por essa próxima temporada Eu vou ler aqui Pra ver onde eles vão encaixar Esse flashback Que eu tô achando Que eles vão fazer E por que que a Gaylis vai voltar Mas o Dougal Tô ansioso Então é isso Gente Até o próximo Eu li só quatro capítulos Então meu povo Eu sei que eu demorei A vir aqui conversar com vocês Eu acho até que Desde a página 50 Que eu li Eu não voltei a vir aqui Conversar com vocês Mas... Voltando a conversar Né? Um dos meus grandes medos De... Que aconteceria Nessa... Nessa série Nesse livro Tá acontecendo Até então Que é o que? Toda vez que a Brianna Não tá junto com a Clare Eu falo assim No mesmo tempo Elas... É... Dão uma sumida A Brianna Dá uma sumida A Brianna Ela não aparece muito Então assim Até então Aqui acho que teve Um capítulo da Brianna Nessas 140 páginas Teve um capítulo da Brianna O que me deixa triste Eu vou aqui pra sala Porque... Eu tô com preguiça De ficar aqui Eu quero sentar Hoje eu inventei De lavar meu banheiro Sabe? E... Tá um caos Desce do meu sofá Anda! Então meu povo Eu tenho que deixar Meu sofá bem tampado Porque eu tenho Dois gatos E um cachorro Que isso faz a... Desce do meu sofá Isso faz a festa No meu sofá E solta pelo Que é uma beleza É... Voltando O que a gente Tava conversando Né? Sobre a Brianna O gato achou Uma sacola ali Tá encantado Com a sacola Gente Não larga a sacola De jeito nenhum Mas eu tô vigiando Sabe? Não sufocar Aí o que acontece? Brianna não tá tendo Muitos capítulos Então tá... Na verdade não teve Capítulo direito Né? Só teve um capítulo Dela Ela explicando um pouco A situação dela É... De resto A gente tá tendo Uma coisa que a gente Tá tendo muito agora É capítulo do William Né? O Will e o filho do Jamie É... A gente tá passando A acompanhar ele E eu vou te falar Que os capítulos dele São muito chatos Nossa Os capítulos dele São muito chatos Muito chatos Porque tipo assim É... Os capítulos dele São muito narração Não tem muito diálogo Então vai falando Ah, ele tá fazendo isso Tá fazendo aquilo A gente tá acompanhando A gente tá acompanhando Aí o serviço dele Né? Que ele tá ali De comandante Numa equipe Mas assim Os capítulos dele São muito chatos É muito chatos De acompanhar De ler Não gosto Não tô gostando Dos capítulos dele Vou confessar Que dá vontade De pular os capítulos dele Viu? Aí tem aqui Ó É... Mas aí de toda forma A gente tá acompanhando ele Que aparentemente Parece que Vai tá o Jamie De um lado E o Willy De outro Né? Porque o Willy Tá lutando ali Pros ingleses E tudo mais O Jamie Não tá curtindo Os ingleses E nisso Não sei se eu cheguei A comentar No último Que eles iriam Voltar Pra Escócia O que eu fiquei Muito feliz Porque já tava Na hora da gente Ver, né? O lado da Escócia Já tô sentindo falta Eles tão quase 10 anos Já na América Não é? Não Não tá tanto Assim, não Acho que não chega tanto Mas já tem um tempinho bom Acho que deve ter uns 7 6, 7 anos Que eles tão na Na América Agora vocês me pegaram Quanto tempo eles tão na América? Eu vou ter que ver isso Por que que você tá nervoso? Eu vim aqui Porque O começo do livro 4 Eles já tão na América, né? Então O livro Ele costuma vir Datado Então tipo assim Ah Tal lugar No ano de tal Aqui, ó Charlestown Junho de 1767 Tá vendo? Então Eles estão aqui Desde 67 Né? Eu tô achando que já tá fazendo 10 anos mesmo, viu? Porque Quer ver? Qual a Não Não tem Deixa eu ver aqui O último capítulo Eu acho que Nobênis É muito chato Peraí, filho Deixa eu ver os cap... Ai, meu Deus Vou puxar meu microfone É... Tem cap... Deixa eu ver aqui Que eu não sei O último capítulo 76 67 Aí, viu? Tá completando 10 anos 9 anos que eles tão... Gente Já passou 9 anos Que eles tão na América? Deus amado É muito tempo Mas aí O que que pegam? Eles tão aí pra voltar, né? O Ian vai junto É... Vai essa galera toda Porque a casa deles Foram queimada É... Eles não... Não tem mais o... A Brianna E o Roger Pra prender eles ali Também, sabe? Então eles tão assim Mais solto Digamos Então eles tão indo Pra... Tanto que o último capítulo Que eu li aqui Eles já tão preparando Pra ir Uma coisa que me pegou De surpresa aqui É porque eu demorei um tempo Pra me voltar a ler Então eu voltei a ler Aí já aparece o parto Da Liz Aí eu fiquei Mas a Liz Já teve um neném? Não teve não? Ou ainda é aquela gravidez? Só que aí Eu parei E... Fui lendo, né? Já é a segunda gravidez Da Liz E eu não lembro De ter lido Da primeira Quer dizer Da segunda gravidez Eu só lembro Eu só fui ver agora Ela vinha lá E parindo Essa criança Então assim É... Me pegou de surpresa Que eu não lembrava disso Dela tá ali Né? Grávida Mas... Que mais que aconteceu De interessante Nesses últimos... Ah, o Jamie Ainda tá ali Confuso Sobre quem deixar No comando Porque tem umas pessoas ali Que pode Pegar o comando Mas É... Seria mais complicado Porque tem algumas ressalvas A respeito das pessoas Que podem pegar O comando De Fraser's Ridge É... Que mais que aconteceu Aqui, gente? Eu acho que não tem mais Nada assim De... Tão interessante Pra falar não Só dizer isso mesmo Sabe? Os capítulos do William São chatos Eu não gosto Dos capítulos dele Até então Não tá interessante É... É uma pena Porque o ator Que vai fazer ele É um gostoso Então assim Na série Ele fica mais interessante Né? Eu acho Eu espero Mas assim, gente Ó É isso aí Gente Os últimos acontecimentos Desse livro Vamos lá É... É... Os Fraser's Já deixaram É... Fraser's Ridge Né? E foram lá E foram lá É... Rumo Pela galera Pela galera Pela galera ali Da revolta E tudo mais Eles tão pegando A galera Que é a favor Do rei E deportando Mandando de volta Pra Inglaterra Nisso É... Nisso... É... Isso é o gato Fazer bagunça Oi A minha gata Não pode ver Ele começa a rosnar Pra ele Tá no estresse Menino É que que pega Eles lá Na cidadezinha Tentando achar Um navio Né? Toda hora Aparece alguma Oportunidade De navio Apareceu Umas meninas Ali atrás Do... Do... Jamie Falando Que consegue Colocar ele Num navio Pra poder ir Pra Escócia Se ela Se eles Ajudar Elas A mandar O pai Delas De volta Porque como Eu falei O pai Delas Por ser Uma pessoa Que tá a favor Do rei Foi deportado Pra Inglaterra Só que Deixou as meninas Sem nada E foi sem nada Então assim Elas são preocupadas Com eles Com ele E quer o pai De volta Aquela coisa toda E outra questão aqui É uma que me deixou Muito encacucado Porque Essa semana Que eu tô Eu lancei um vídeo Onde eu falo Sobre a oitava e última Temporada de Outlander Onde eu cito o spin-off E acabo falando Sobre a família Da Claire Que me deixa Muito questionamento Sobre quem é A família dela Eu queria saber Sobre a família dela E nisso Chega no No período Aqui da Do livro Onde Chega um cara Aqui Um inglês Que tem o mesmo Sobrenome Da família Da Claire Bichão E tá procurando O Fergus Que ele quer saber Do Fergus E a Claire Fica assim É o mesmo Sobrenome Da minha família Será que é Da minha família Será que não é Aí causa Esse estranhamento Na Claire E eu fico assim Gente Eu quero muito Saber sobre a família Da Claire Eu quero muito Que a Claire Encontre algum familiar Dela no passado Sabe Eu queria Tanto que eu falei Durante lá Esse vídeo Onde eu falo Sobre o Spinoff Eu falei Que talvez Os pais dela Tenham sido Considerados mortos Porque eles Acabaram Viajando No passado E ficando No passado Quem sabe Isso é uma coisa Muito interessante Que eu ia gostar Bastante de ver Mas aí O que ele pega Uma coisa Que eu não tinha Me tocado Até então Eu leio Esses últimos Capítulos Foi que O Fergus Já tá com Quarenta e poucos anos Gente O Fergus Tá com Quarenta e poucos anos Cara É muito doido Muito doido Porque tipo assim Na série Tá todo mundo Novo ainda Mas só que Naquele período Da série Pro período do livro Já era pra ter mudado Os atores Sabe Envelhecido eles Bem mais Porque A Claire Mas o Jamie Já tão ali Com cinquenta e poucos anos Cinquenta e cinco Cinquenta e seis anos E o O Fergus Já tá com Quarenta e poucos anos Na série Então ele tá com Trinta e poucos Mas no livro Ele já tá com Quarenta e um Quarenta e um Cara Não tinha me tocado De que Já tava velho Desse jeito Muito doido Mas Eu tô curioso Pra saber O que esse homem Quer com o Fergus E por que ele tá Procurando o Fergus E será que ele é Parente da Claire Não sei Fiquei o questionamento Gente Voltei a ler Outlander Né Ultimamente Não tava muito animado Pra ler Nem nada Aconteceu muitas coisas Esse ano já começou Meio ruim Mas O que que acontece É que Uma coisa Eu tenho que falar aqui Os capítulos do William São insuportáveis De chato É muito chato Os capítulos dele Gente Muito chato Muito chato Não gosto Não gosto Aí nem isso O que que pega aqui A gente vai ter aqui A Brianna Com as crianças Que as crianças Falou que alguém Invadiu lá Tem alguém invadindo E tudo mais Aí Ela fica meio Preocupada ali Aí quando o Roger Chega Ela conta pra ele E nisso É O Roger Acaba lembrando De uma conversa Que ele teve com a Claire Que a Claire Conta pra ele Sobre o pai dele A verdade Por trás do pai dele Né Que o pai dele Não morreu do jeito Que falaram pra ele Ele acaba suspeitando Que o pai dele Possa ter viajado No tempo E É uma coisa Muito legal Pra falar a verdade Eu gostei Dessa informação Será que teremos O pai do Roger Na história aqui Tanto que leva Até a hipótese Aqui de Desse Personagem Desse ser Esse homem Que vai de propriedade Talvez Ser o pai dele Ele fala Não Isso é ridículo Mas sei lá Viu Eles jogaram Essa informação aqui Essas informações Nunca são em vão Então assim Tô aguardando Pra ver se vai ter O pai do Roger Na parada Gente Sim Já faz muito tempo Que eu falo Que eu não venho aqui Atualizar vocês É Na verdade Já faz muito tempo Que eu não leio Outlander Esse mês Agora Dá pra começar Entra a sétima temporada Gente Eu acabei de acordar Sério Entra a sétima temporada A minha sorte É que a sétima temporada Ainda vai adaptar O finalzinho Do livro 6 Que eu já li E Pelo que eu vi Na 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 No andar da carruagem Parece Parece que eu passei Que uma parte Que eles devem adaptar Na série Também Mas vamos falar Sobre isso Gente Aqui nesses últimos Capítulos Aconteceu umas coisas Né A Brianna Com os novos Desafios Lá no trabalho Dela Por ser uma mulher Ocupando um cargo Que é Pra homem Da Da época E os caras Não levam ela A sério Né Tem até um momento Ali onde eles Trancam ela Num túnel Que ela tem que pegar É Um trenzinho Ali Pra atravessar Pro outro lado E ela sente um baque Ali Uma coisa diferente Que ela até Na hora que ela Sabe Ela chega do outro lado Ela fica assim Onde que eu tô Onde que eu tô Onde que eu tô Que ela até pensa Que ela viaja No tempo de novo Aí nisso É Eu vi No trailer Uma cena Que me lembra muito Essa parte do livro Lembra muito E eu fiquei assim Será Que já vai cair Isso na série Mas Deve acontecer mesmo Porque A parte da Brianna Na sétima No sétimo livro Já é ela Lá no futuro Então assim Eles tem que adaptar Alguma coisa Do futuro dela As crianças Tão tudo grande Né Esperta Aí a gente Vem pra Clé Mais o Jamie Que os dois Tão na missão De ir pra Escócia Só que tudo acontece Menos eles Cheguem Eles Cheguem Na Escócia Tudo rola Menos isso Eles Pegaram Embarcação Aqui Teve um Conflito Pegaram Outra embarcação Aí rola Uma pancadaria No mar Uma coisa Doida Eles tão quase Pirata Eles tão Quase Pirata O trem Tá Meio Cabuloso Aqui Mas Eu vou Já esqueci Muita coisa Que acontece Agora eu tô De férias Graças a Deus O serviço CLT tá matando Porque eu tô Trabalhando igual Conenado Então eu tô De férias Eu vou tentar Atualizar minhas Leituras Correr com a minha Leitura Porque eu tenho Até o dia Na verdade A sétima temporada Estreia dia 16 Só que dia 16 Eu não vou Estar em casa Eu vou Estar viajando Então o conteúdo De Outlander Vai acontecer Um pouco depois Porque Eu não vou Estar em casa Naqueles dias Que Os primeiros dias De Outlander Eu vou deixar Pra mim assistir E ver tudo Em casa Então vai lá No meu Instagram Acompanha A minha viagem Gente Eu li só mais Umas páginas Aqui Vim aqui Falar um negócio Que eu tinha esquecido Eles estão Na procura De duas pessoas Aqui Na verdade O arco Do John Gray Na procura De duas pessoas O Isaac Randall Que é O filho Da Mary Que o Jack Jack Randall Adotou Que era do Irmão dele Ele agora Faz parte Do exército Tudo mais Aí Eles estão A procura Desses Isaac Randall Ele deve Aparecer Aqui a qualquer Momento Então a procura De um bishop Aqui Acho que é Aquele que Estava atrás Do Do Fergus E eu fiquei Me questionando Aqui Se é Desse Bishop Que ele acha Que ele é Parente do Fergus Gente Será que a Linhagem da Claire Começou com o Fergus Eu vou achar Muito engraçado Você foi Você sabe A linhagem Do Fergus Um dos filhos Dele Foi Quem deu A origem Da Claire Mas aí Alguns dos filhos Dele Tem Ser viajante Do tempo Hum Fiquei o questionamento Gente Os últimos Acontecimentos Aqui Desse livro Eu viajei Então foi Meio difícil Ler Ele Sabe Eu li Na Volta Na viagem De volta Eu li Ele Mas Aconteceu Algumas coisas Aqui Lá no Roger Mais a Brianna Eles tiveram Um pouco De Problema Com o Jam Porque Esse menino Não é fácil Ele acabou Ele causando Uma confusão Lá na escola Por Meio que Ele foi Xingou Em gaélico Ali E o povo As professoras Entenderam O chegamento Dele ali E não gostaram Disso E bateram No menino A Brianna Já ficou nervosa Falei Que isso Que é Pra pôr a mão No meu filho Aí o Roger Que teve que ir lá Resolver Porque se a Brianna Fosse lá O pau ia quebrar Tanto que eu acho Que o diretor Fique assim Aí da próxima vez Eu acho que foi o diretor O Roger Não sei Falou assim Da próxima vez A mãe dele Vem Aí o Roger Você tem certeza Que é isso Que você quer Meu amigo Porque se ela Vim aqui Não vai ser Tão civilizado Como nós Estão conversando Aqui não Mas o interessante Mesmo Nessas últimas Cinquenta páginas Foi Por incrível Que pareça O capítulo Do William Por quê? O William Tá numa aventura Ali né Que acabou Sendo atacado Perdeu o cavalo E tava vagando Por aí E quem que ele encontra? O Ian Ele e o Ian Acaba se encontrando Se esbarrando ali E o Ian Sabe quem ele é Eles conversando Dialogando ali né E todo o percurso Deles juntos ali É bem interessante Eu tô gostando De ver os dois juntos Sabe? A dinâmica dos dois Tá sendo bem legal É a primeira vez Que eu tô gostando De um capítulo do William Porque os capítulos Dele são muito chatos Mas eu quero ver Mais aqui O que vai acontecer Desses capítulos aqui O William tá aqui Passando mal Aqui Doente aqui É Vamos ver O que vai dar disso É Que ele tá querendo Ir pro Canadá Eu acho Alguma coisa assim Encontrar uma certa pessoa Pra passar um recado Alguma coisa do tipo É Então assim Tô ansiosa aqui Eu tenho que voltar a ler Pra mim saber O que vai dar Desses dois Gente O trem agora Tá ficando bom Viu? O livro agora Tá desenvolvendo Tô gostando Aconteceram algumas coisas Aqui bem interessantes Pra falar a verdade O William Ele acabou Ficando ali Com Dois irmãos Né? O Darnell E a Rachel Acho que é Rachel Não é? Se não me engano É Rachel Ficaram ali com eles E eles começaram A viajar juntos Sei que Em determinada hora Ali dessa viagem Eles vão Pedir abrigo ali Né? Pra uma Na verdade foi pedir Informação Pra um casal ali E eles acabaram Ficando Ficando, né? E nisso Esse casal Tenta matar eles À noite E é uma Patifária E uma Correria E uma luta E não sei o que Que tem Uma coisa Cabulosa Cara Foi muito bom Foi muito bom Cara De verdade De verdade Foi muito legal Eles lutando Pela vida Até que depois Eles conseguem Se livrar ali Do povo E seguir cada um Pro seu caminho Tanto que o Darnell Mas a Rachel Acabam encontrando O grupo lá Da Da Claire É O Ian Tá perdido Por aí Fazendo algumas coisas É Ele encontrou A Emily Né? A Índia Que ele era casada E Conheceu os filhos dela Se não me engano Ela tem três Ou é dois Não sei Ela tá cheia de menino Aí Eu fiquei com dó dele Tadinha De ver ele A vida que ele poderia Ter tido Mas infelizmente Não teve Mas É A Briana Leu uma carta Da Claire Aqui É Do dia 18 De junho E ela fica E ela Até fala ali Gente Dia 6 Vai acontecer Uma porradaria Vai acontecer Um ataque ali E é justamente Onde a Claire Tá Só que Eu sei que o livro Tem que segurar Informação Mas se fosse eu Briana Lendo Uma carta Onde eu sei que No próximos Dias O acampamento Que a mãe dela Tá Pra ser atacada Eu já ia ler Essa carta na hora Eu ia querer saber O que aconteceu Se tem muitas cartas Então Ela sobreviveu Mas eu queria saber O que aconteceu Eu ia querer saber ler Sabe Ia querer saber E ler Tudo aquilo ali Que tinha acontecido Então assim Eu vou ler mais uns Umas páginas aqui Antes de dormir E depois a gente Conversa mais um pouco Gente Aconteceram algumas coisas Aqui nesses últimos Capítulos Que é o seguinte Eu não sei se eu cheguei A comentar pra vocês Mas o Roger Ele E tá fazendo Um guia Ele cita aqui O guia do mochileiro Das galáxias Mas ele tá fazendo Aqui um guia Pros filhos dele Porque ele não sabe O que aguarda Pros filhos dele No futuro Então ele tá fazendo Um guia aqui Contando as experiências Dos pais Da Clé Contando Resumindo um pouco O livro da Gailes Então ele A pretensão dele É fazer um guia Para viajantes No tempo Que no caso Os filhos dele Então aqui A gente Acompanha isso Aí tem ali também Um momento Onde aparece aqui Um Geólogo Não Como é que é o nome Da criatura Gente É igual a profissão Com o culto Da Clétine Eu esqueci Arqueólogo Será que é arqueólogo? Eu não lembro A profissão do cara Mas acho que é arqueólogo Aí aqui Ele vai lá visitar Um A casa A casa do Roger Lá na Clé Na galerinha Na galerinha dela Eles conseguiram fugir Do ataque Teria um ataque Neles ali E eles não poderiam Revidar Porque estão em menor número Então a galera Partiu em retirada Então quando o exército britânico Chegou lá no forte Onde eles estavam O povo já tinha tudo Indo embora Tudo vazado Aí agora Eles estão aqui Correndo atrás Da galerinha Do Jamie Da Clé Os soldados britânicos Que o William Lá no meio Eu vou ler mais Uns capítulos aqui E eu volto Pra gente conversar Mais a respeito Porque eu tô ansioso Eu quero terminar Esse livro Essa semana Se possível Porque Eu tô ansioso Pra me terminar Esse aqui Já começar o livro 8 Porque Me falaram Que o livro 8 É o livro favorito De todo mundo Então eu preciso Ler o livro 8 Então Até então É isso Deixo com vocês Essas informações Ok? Depois a gente volta Gente É Esses últimos capítulos Não aconteceram Muitas coisas Assim Mas Muito interessante Não É mais É O jogo da guerra Né Tem aqui O jogo Do desertor Que acontece Nesse período Aqui Que é Alguém do exército Ali Dos americanos Do estadunidense Fingindo Se desertou Lá no No acampamento Dos britânicos Para colher informação É E nessa brincadeira toda O Danny Danny Hunter Acabou sendo pego E Depois teve um resgate Tudo mais Aqui a gente Viu a Claire Encontrando o William Depois de tanto tempo A Claire finalmente Encontrando o William Né Trocou uma ideia Trocou uma ideia Ali com ele Rápido Mas os dois Mas os dois Até conversaram E tal É E aqui No livro Eles deixam Bem claro Quão É A semelhança Do Jamie Mas do William Né Que ela fala Assim Eu conheço Esse andar É do pai dele E Eu gostei muito Do Ian Mas do William Juntos Para falar a verdade Sabe O Ian Faz dois resgates Aqui nesses capítulos Um resgate É da Claire O William Não queria deixar ela ir Porque Ele não podia Libertar ela E depois Era o Danny Hunter Que ele ajudou A libertar Né Eu estou achando Pelo que eu estou Entendendo aqui Que o William Vai acabar Encontrando o Jamie Em qualquer momento E ele vai virar casaco Não só pelo Jamie Porque eu acho Que o William Vai descobrir a verdade Sobre o pai dele Mas também Que ele está se interessando Pela Rachel Hunter E eu estou gostando Disso Eu quero ver logo O William Encontrando o pai dele Gente Eu quero muito Ver logo isso Eu pretendo Terminar de ler Esse livro Essa semana Que é a minha Última semana De férias Para mim já começar A ler o livro 8 Porque Essa temporada A sétima temporada Vai abordar O livro 8 Também Então preciso Terminar de ler Esse daqui Começar a ler O livro 8 Sabe Tipo Ontem Então Eu estou até conseguindo Andar rápido Com a minha leitura Para falar a verdade Até então é isso Não aconteceu nada Muito especial Ah não Na verdade sim Tem uma coisa Aqui que Eu acho que a gente Está caminhando Para descobrir Que a Claire É descendente Do Fergus Na minha mente Só está dando isso Porque aqui A gente ficou sabendo Sobre a mãe Do Fergus A gente Tem um momento Aqui onde o John Gray Conversa Com o Karen Ali Fala sobre a mãe Do Fergus Conversa sobre a mãe Do Fergus E que ele está A procura do Fergus Que o Fergus Na verdade É um descendente De um conde E tem o Bishop Ali no meio E a Claire Tem Bishop No nome de solteira Dela Então assim Eu acho Que A Claire É descendente Do Fergus Estou achando muito Isso está Muito na minha Crescente muito Na minha cabeça Que a Claire É descendente Do Fergus Talvez do Germain Alguma coisa Mas eu acho Que a linhagem Da Claire Veio dele Então se a linhagem Da Claire Veio do Fergus Os descendentes Do Fergus E o Fergus Podem viajar Por um futuro Ou A linha O gene Do viajante Veio do pai Da Claire Não Ou da mãe Porque se ela tem Bishop Normalmente Veio o nome Do pai Então Veio da mãe Vamos ler Para saber Gente Não teve Muitas coisas Interessantes Que aconteceu Nesses últimos Capítulos Mas Teve Na verdade Duas coisas Aqui Que foi legal Apareceu O filho Do Do Colin Mas do Dougal Que era O filho Do Dougal Só que O Colin Que assumiu Aquela criança Lá da primeira temporada Ele apareceu Aqui Trocou Uma ideia Com o Jamie E Teve aqui Um encontro Do Jamie Mas do Do William Só que O Jamie Ficou na dele O William Não olhou Muito pro Jamie Mas Mas o jeito Que o William Ele é lerdo É perigoso O Jamie Ficar na frente Dele Conversar Com ele E não perceber Que ele tá Falando Com o pai Dele Mas eu Acho Que o William Ainda vai Descobrir Que o Jamie É o pai Dele E que Ele vai Se debandar Pro outro lado Por causa Da Rachel Eu acho Que ele vai Ficar com a Rachel Não vai Ficar com aquela Dot Acho Que a Dot Foi com Deus Eu acho Que ele vai Ficar com A Rachel Mas O Ian Também parece Tá interessado Nela Então Vamos ver O que vai Sair disso Então deixa eu Terminar de ler E depois eu volto Gente O que foi Esses últimos Capítulos Páginas Porque os capítulos São gigantescos E é perigoso 50 páginas Ser um capítulo Mas Vocês me entenderam Gente O que que foi isso Cara Tá muito bom Tá muito bom A partir da Brianna E do Roger Gente Eu preciso Que a série Não Abandone eles Que tipo assim Aqui no livro Passam muitas páginas Muitos capítulos Acho que umas 100 páginas Aqui Sem falar do Roger Mas da Brianna Mas quando voltou Voltou daquele jeito O que que aconteceu Lá na parte do Jamie Da Claire Aconteceu a guerra A batalha Os britânicos Recuaram Né E tudo mais Eles perderam ali Fizeram um trato De De recuada Ali Beleza O Ian O Ian Matou um cara Que chegou lá Pra ameaçar O Jamie Mas a Claire Pra ameaçar O Jamie Mas a Claire Esse cara Foi morto Pelo Ian Que assim ó Xuxo Adorei E o Ian E o Ian Tá fugido Né Eu quero saber Como é que eles vão Fazer pra embarcar O Ian Pra Escócia Porque o Ian Tem que ir pra Escócia Com eles Então nisso Aconteceu todo esse rolê O Ian Tá apaixonado Pela Rachel Aí eu tô aqui Me perguntando Será que O Ian Vai ficar com a Rachel Porque eu tava apostando De que o Ian Ficaria com a Rachel Mas parece que a Rachel E o Ian Vai ser um casal Então assim Tô torcendo Pelo casal Aí nisso A gente volta Pro Pra Brianna E pro Roger Que é assim Simplesmente Maravilhoso O que que acontece O Roger Tá lá Mexendo No quintal Dele lá Né De um tal de capela Que ele tá pra Fazer Reconstruir Uma coisa assim Quando aparece Um ser Um cara Que o Roger Olha pra ele Fazer o Queen Esse homem Não sei da onde Nisso Vem o Um insight É o William Que o William O filho Do Dougal Mas da Gailis Cês tão entendendo Que o filho Do Dougal Mas da Gailis Foi pro futuro E acabou esbarrando Com o Roger Mas a A Brianna Gente Eu tô Eu tô Acreditando muito No que o povo Tô falando Que Os viajantes Do tempo Eles se atraem Eu acredito Muito nisso Porque Não tem Condições Desses viajantes Aí tudo se encontrar E se esbarrar De forma tão aleatória Então realmente Acho que eles se atraem O que que acontece Gente Eu sempre me perguntei Como seria uma pessoa Do passado E pro futuro E aqui tá A resposta O William Filha do Dougal Mas da Gailis Foi pro futuro Gente Tá muito bom O cara Tá muito bom De verdade Aí chega aqui Aí ele vai contar A história dele Pra Pra Brianna Mas do Roger E Ele falando Ele falando Que ele foi Responsável Pelo Roger Quase morrer Pela cicatriz No pescoço Do Roger Tudo culpa Desse William Aí Ele falando Com o Roger Não Se você quiser me bater Você pode bater E tal Aí ele tá Assim Eu não A Brianna Vai A Brianna Eu vou mesmo De cacetar É muito bom Aí nisso Eles vão conversando Aqui Ele vai contando A história dele De como aconteceu Tudo De como ele viajou Pelas pedras E tal E eu tô querendo Muito fazer um vídeo Pra contar a história Dele Sabe E eu tenho certeza Que isso aqui Vai virar Vai ir pra sério Porque é um arco Muito importante Então eu acho Que eu vou fazer O vídeo contando A história do William Até esse ponto E depois Lançar na semana Que o episódio sair Que ele aparecer Gente Tá muito bom Eu não esperava De jeito nenhum Fosse ele Tanto que lá Que quando as crianças Viram esse cara Que o povo falou Que as crianças Falou com o Roger Tem alguém Um cara escondido Lá No silo Alguma coisa assim Eu lembro disso Nos capítulos Lá no começo do livro E o Roger foi lá Ver E não achou ninguém E tal Eu pensei que era O pai do Roger Eu pensei que era O pai do Roger Porque já foi falado Do pai do Roger Aqui Que talvez ele tenha Atravessado as pedras E tal Eu pensei que fosse O pai do Roger Eu nunca pensei Que fosse alguém Do passado Que voltou pro futuro De verdade Eu tô Gente Os finais do livro Da Diana São sempre bons Sempre bons Eu já falei Isso aqui Foi aqui Ou foi em outro vídeo Eu não sei Sempre depois Da página 500 Eu devoro o livro Porque o livro Fica muito bom Dá pra vocês ver E nos meus Nos meus vídeos Aqui de vlog De como tá passando Rápido aqui A leitura Depois que eu Nem gatei Aqui na página 400 500 Porque tá passando Muito rápido Eu tô praticamente Lendo 50 páginas Por dia Sabe Eu não tava lendo Nem 10 por dia Então assim Os finais do livro Da Diana São muito bons E eu tô muito Ansiosa pra ver O que vai acontecer Aqui Porque Brianna tá querendo Levar o William De volta Pra Pera Pra Cragnadon Pra ele poder voltar Só que Eis aí a questão Ele tentou uma vez E falhou Ele pegou fogo E A Brianna De acordo com os registros Ali Ele morre com 38 anos E ele está Atualmente com 38 anos Então como esse homem Vai morrer Será que ele vai morrer mesmo Ou ele vai ficar Em 1980 Eu acho que ele vai Tentar atravessar Ou ele vai morrer Na travessia Ou ele vai Atravessar Só que pra outra Época Então Vai ser como se Ele tivesse morrido Mesmo com 38 anos Agora deixa eu terminar De ler aqui Que esse livro Tá maravilhoso Eu preciso terminar De ler esse livro O mais rápido possível Porque eu quero ler O livro 8 Porque me prometeram Muitas coisas do livro 8 Eu estou ansioso Pro livro 8 Então vou ler aqui E depois eu volto Pra conversar com vocês Tá bom? Gente Finalmente Eles chegaram Em Lady Brock Depois de Quase um ano Praticamente Porque de acordo Com o que eu entendi É que eles saíram De First Street Em Março Eles estão em Janeiro Ou Fevereiro Se não me engano Então assim Foi muito tempo Pra chegar em Lady Brock E tá sendo muito legal E tá sendo muito legal De ver a galerinha toda De novo Sabe O Jamie Mais a Jenny O Ian mais velho O Ian pai Tá doente Tá pra morrer A qualquer momento A gente fica sabendo Acho que ele tá com o que Tuberculose Como é que é o negócio Não sei Ele tá doente Tá pra morrer Tá morrendo E A Jenny Mas a Clé Tá meio ali Se estranhando Daquele jeito Que elas estavam Desde quando a Clé Voltou E eu tô aqui Me perguntando Se eles vão aparecer Na série Eu quero muito Que eles apareçam Porque eu gostava Muito da Jenny Na série Mas do Ian pai Outra coisa Que o Jamie Foi Visitar Logar ele Pra descobrir Com quem que ela tá Todo mundo Jogou isso Na cara dele Não Não é pra isso Que eu vou ir lá E todo mundo Tá dizendo Jamie a gente sabe Tanto que a Clé Falou com ele Tá assim Você tá indo lá Pra descobrir Com quem que ela tá Não é tá assim Se você descobrir Não me contar Eu te mando Casal de fofoqueiro Faz assim Gente Eu rito Desse encontro Do Jimmy Com a Logálica Que é muito Que é muito Boa Sempre Dá ruim Da última vez Ela atirou Nele Dessa vez Eles saíram Rolando No chão E a gente A gente acaba Descobrindo Com quem que ela Tá ficando Que é o Empregado Dela E o Jamie Só fica chamando Ele de aleijado Porque ele é Meio aleijado Aí o Jamie O Jamie só fica chamando De aleijado Gente O Jamie vale Nada Ah meu Deus Tá muito Bom Eu quero saber O que aconteceu Com a Joan A irmã A irmã Da Marcele Aqui também Eu fiquei esperando A Marcele O lugar de perguntar Da Marcele A Jane Também eu tô esperando Ela perguntar Da Briana Porque a Briana Eles conheceram A Briana Quando a Briana Atravessou as pedras Lá foi o primeiro lugar Que ela foi Então o povo Conheceu a Briana Sabe quem é a Briana Eu tô aqui esperando Alguém perguntar Da Briana E outra coisa Que me veio a mente É que tipo assim O Roger Ele tá desenterrando Escavando Uma capela Que tava lá Em Lallybrock E eu aqui Supondo Na minha cabeça Imagina se Essa capela Foi Porque a família Mackenzie Rod, Briana E as crianças Voltaram pro passado E o Roger Construiu Essa capela No passado Porque foi falado Ali que ela Foi construída No século XVIII No século que estão Até que Imagina se foi o Roger Que construiu isso Ia ser tão legal Outra coisa Gente Que eu tenho que Corrigir Que é Do Bishop Que ele acabou Encontrando a Clé Aqui Eu tava entendendo Que esse Bishop Esqueci o nome dele Peter Não, não era Peter Peterson Não lembro O Bishop Que aparece aqui Que tá procurando O Fergus Para mim O Roger O Roger Porque eu tava sentindo Falta deles Eu quero ver Eles no futuro Com o William Gente É muito nome igual Muito Então Deixa eu continuar lendo aqui Depois a gente volta Pra conversar mais Gente De Outlander Meu Deus Meu Deus Eu já tava sentindo Vai ser ele de novo Vai ser ele de novo Ele vai voltar Com medo dele na França Pelas coisas Papai Ou com a mamãe Com certeza É a Jenny Que chama ela de bruxa Tanto que Tem um momento ali Onde a Jenny Chega na Clé E pede pra ela ajudar O Ian Pai Aí a Clé fala Que não pode ajudar ele Ela tá assim Você não pode Ou você não quer Eu não posso Eu não tenho o que fazer Pra ele nesse momento E ela fica se Se culpando muito Porque ela fica se perguntando Será que se eu não tivesse Ido embora Né Com Brianna Será que se eu não Tivesse ido embora Eu poderia ter ajudado Eu poderia ter resolvido Algumas coisas aqui Como é que seria Minha vida E é muito triste Ver isso Porque a Jenny Você vê ali Que ela não perdoou a Clé As duas eram muito amigas E essa amizade Pelo andar da carruagem Parece que nunca vai voltar Elas nunca vão ser amigas Novamente E isso dali Tá ficando quase que evidente Pelo menos até o andar da carruagem Já se passaram 12 anos Desde a Clé Voltar pro passado E mesmo assim A Jenny ainda não perdoou ela Então assim É Tá meio tenso ali É A relação das duas, né Mas vai passando o tempo ali Antes mesmo do Ian morrer A Clé recebe uma mensagem ali Por meio da Logile Gente Logile e Jenny Eu ri bastante Eu acho que eu falei isso No último vídeo Ela recebe uma mensagem Da Marcele ali Pela Logile E é muito engraçado Ler a carta da Marcele Que mandou pra mãe dela Logile Falando Mamãe Clé Aí pede desculpa A mãe dela Ela fala Sei que você não gosta dela E tal Mas assim Mamãe Clé É muito fofo Sério Aí ela pede ajuda Porque o Henry Christian Tá tendo umas dificuldades lá De respiração E ela Só confia na Clé Pra poder fazer a cirurgia E a Clé decide voltar Pra poder salvar o netinho dela Pra poder salvar o Henry Christian Fazer essa cirurgia E eu acho que a Clé voltou junto com o jovem Ian Porque a Clé não tinha Gente, não tem condições A Clé viajar sozinha E o jovem Ian já tinha Ia ter que voltar também Pra América Então eu acho que Os dois voltaram junto E é muito engraçado Porque tipo assim Eles chegaram lá Não tem muito tempo Tem tipo Acho que dois meses Que eles estão na Escócia E vão ter que voltar De novo pra América Então o Ian morreu A Jenny falou Que não quer mais ficar ali Será que a Jenny Vai ir pra América Com o Jamie? Não sei Tô aguardando Agora pra parte principal Desses últimos capítulos Gente Voltaram os capítulos De Brianna e Roger Meu Deus O que foi isso? Estão ali Vivendo o cotidiano deles E tal Eu já desconfiava Desse Rob Eu achava ele meio estranho Mas eu fiquei na minha Sabe? E eu fiquei muito suspeita Sobre o sobrenome dele Cameron Eu acho que pode ter Alguma coisa aí Esse Cameron Porque a gente viu O Cameron no passado É que era o marido Da Jocassa Mas não sei Me abriu uma janelinha De dúvida A respeito desse Rob Cameron Eles estão vivendo A vida deles ali Eis que um dia É... A menina A Mandy Começa a gritar Ele sumiu Ele desapareceu Ele foi embora E o povo falou O que que foi Minha querida Ela Ele levou o Jamie Levou o Jam E o povo Não Ele tá tranquilo E vai caçar O Jeremiah Cadê Jeremiah? Jeremiah sumiu Aí nisso O que que a gente vai Descobrir Que o Acho que é o Rob Mesmo Cameron Levou Jeremiah Pras pedras Faltando três dias Pro portal abrir Aparentemente E o Roger Arruma um desespero E vai atrás Do filho dele Pra Kragnadun Corre atrás Do filho dele Mas ele não consegue achar E as pedras Gritando na cabeça dele Tanto que eu acho Que ele chega a desmaiar De tanto aperto Que tá ali A pedra sufocando ele E eles resolvem Voltar pra casa E eu tô Angustiado Porque eu preciso saber O que aconteceu Com o Jeremiah Será que o Jeremiah Voltou pro passado Junto com esse Rob E outra Eu tô tão angustiada Que eu tô achando Que Eles vão acabar Achando alguma carta Do Jamie e da Claire Escrito Encontramos Jeremiah Eu tô muito angustiada Ali falou que O escritório Do 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 Roger Da Brianna Foi revirado E algumas cartas Foram lidas E acho que a primeira Carta sumiu Que é a carta Que fala que O Jamie Mais a Claire Iriam para Larry Brock Então assim Se Jeremiah Tem essa informação E voltou pro passado Ele pode arrumar Um jeito de chegar Em Larry Brock Só que o menino Tem nove Dez anos Eu tô angustiada Pra saber O que vai acontecer De verdade Eu tô muito angustiada Então Eu vou ir ler E depois a gente volta Pra conversar Falta cem páginas Pra acabar esse livro Gente Então Então Depois a gente volta Beleza Eu tô Eu preciso ler Eu tô angustiada Cadê o Roger? Meu Deus O Roger parece que Foi atrás do Do Jeremiah Ele foi atrás Do Jeremiah Porque até então Acredita-se que Jeremiah Foi pro passado Com o Rob Né? Então O Roger Foi buscar O filho deles Só que o final Das páginas Que gente Eu tô falando Do final Eu não tô nem falando O que aconteceu antes Só que o final É que o Rob Aparece O Jeremiah Foi Eu não vou passar Cadê o Jeremiah? Eu acho que o Rob Ensinou Que o Jeremiah Eu tinha ido Pra poder tirar O Roger Dali Pra poder Ir atrás Da Brianna Porque ele quer o ouro Que ele leu a carta E ele quer o ouro E o O Jam Sabe Onde tá esse ouro E eu tô Angustiada Daí Eu Eu sou Demoníaca Meu Deus Gente Eu tô Ai meu Deus Não O pai dela Deixou uma carta Pra ela Falando do filho dela Ainda fala Que é Que veio É Somente Posso esperar Que tenha conseguido Salvar Sua vida De uma maneira Ou de outra Meu Deus do céu O que que ele quer dizer Com isso Eu tô Angustiada O que tá acontecendo Cara O que tá acontecendo De verdade A Clay Encontrou O John Gray Operou O sobrinho dele É Deu tudo certo Lá Operou O Henry Christian E encontrou Lá A Dot A Dot Na verdade Tá querendo Casar Com o Hunter O Denzel Hunter E eu pensava Que o Hunter Ele poderia ser Um par romântico Do John Gray Fiquei Eu fiquei surpresa Com a Droteia Brotando lá Falando Vamos casar Fiquei surpresa De verdade Mas De tudo isso Que aconteceu Eu só tô conseguindo Pensar nisso O pai da Brianna O Frank Sabia Sobre tudo Que aconteceu Até esse momento Até mais Porque ele deve ter achado Alguma coisa Sobre o Jeremiah E Como ele sabe Sobre o Jeremiah O Jeremiah Realmente foi pro passado Cadê o Jeremiah Esse que eu quero saber Cadê o Jeremiah Pra onde o Roger foi Porque ele deve ter pegado A pedra Pra poder atravessar Pensado no Jeremiah Pra onde o Roger foi Eu preciso terminar Eu vou terminar esse livro hoje Eu preciso saber Já vou começar o 8 Que aflição Que aflição O que a Diana fez Nesse livro aqui Foi desumano Foi desumano Porque não teve conclusão Nesse caralho Nesse livro Não teve conclusão Eu tô no ódio De verdade Eu tô com muito ódio A sorte É que eu já tô com o livro Oito aqui Então Eu já vou começar A ler o livro oito Porque assim Eu preciso saber Como vai você Eu preciso saber Desse livro Gente O livro oito Ele é mais curtinho Glória a Deus Cara O que foi Esses últimos Acontecimentos A gente teve Ponto de vista Do Jeremiah Ele não foi pro passado Ele só foi sequestrado E tá sendo mantido Lá no Na onde a Briana Trabalha O que me leva Ao questionamento Por que que eles Não procuraram O cara Eu sei que na hora Do desespero Né A reação É adversa Mas por que que eles Não procuraram O cara Primeiro Gente Eu sei Eu sei que Tudo levou a crer Que eles tinham voltado Roger meu filho Pra onde você foi Será que o Roger Voltou pro passado Gente Será que a Briana Vai voltar pro passado Depois que pegar as crianças Atrás do Roger E dessa vez Vai ser ela Atrás do Roger Cara Eu tô muito Agustiado De verdade Eu tô E o final da carta Do Frank Eu preciso saber O final da carta Do Frank Que ela parou de ler Porque o cara Apareceu lá na porta Dela Querendo saber Do ouro E será que ele realmente Era ali um cara Que a Gayles conheceu E ela colocou aquilo Na cabeça dele Não sei Eu preciso de respostas E tá aqui no livro 8 Então eu preciso ler O livro 8 Pra mim conseguir concluir Porque se não teve Conclusão nenhuma No livro 7 A única conclusão Que teve É do Ian Assim Ian Eu te amo Rapaz Mas eu tava pouco Me fudendo Você ia casar Com a Rachel Ou não A gente tem A gente teve A Claire casando Com o John Grey E os dois For um fone E eu fiquei assim Chocado Mas foi muito legal Ver ali eles Conversando E Uma coisa Que eles falaram Aqui que eu não lembrava É que a Briana Contou pro John Grey Que eles são do futuro Isso eu não lembrava E a Claire fala isso pra eles Você não acredita nele Não Mas eu posso fingir Que acredito Então assim Eu não lembrava Dessa informação O Jamie foi dado Como morto Por isso que ela casou Com o John Grey E é uma loucura Porque assim Eles já viveram Várias coisas ali Que foi meio que Um acaso Como vocês Já levem em conta Que ele morreu Eu sei que ela casou Novamente Pra se salvar Né De ser presa E executada Possivelmente Mas cara Sabe Eles aceitaram A morte dele Muito rápido Outra Quando o Jamie Volta E nisso Acontece Todos os Paranauê Ali O Ian O Ian não O William Fica sabendo Quem é o pai De verdade dele E é um choque E eu estava Assim ó Eu só não suei De desespero Porque tá um frio Dos infernos Aqui A Elza passou Por aqui Porque sério Senão eu tava suando Nesse momento De tão nervoso Que eu preciso Ficar Isso aqui Adaptado Sério Essa temporada Vai ser maravilhosa Porque Assim O final desse livro Perfeito Depois das 500 páginas Ali 400 páginas Só foi enrolação Porque Meu Deus O que que foi isso Aí nisso O Jamie Sequestra O O John Gray Pra poder fugir Dali Que os soldados Estão tudo Atrás dele Por onde Tava O O Jamie Eu preciso saber Por que que ele Apareceu assim O povo já tá Atrás dele Aí foge ele Mais John Gray Dali A Claire Tenta amenizar As coisas com o William E ele só fica Chamando ele de Mãe Claire Eu acho É meio estranho Aí os dois Tão criando Uma relação Muito bacana Na verdade Aí nisso O que que mais acontece Gente Ah o O senhor bug lá aparece Mas acontece o Paraná O Elar Que ela Mas consegue se livrar Dele Assim A gente ficou em aberto Do Jamie Ó O que que ficou em aberto No final desse livro O Jamie tá fugindo Com o John Gray O William tá puto Porque descobriu a verdade A Jamie chega ali Com a Claire No maior Tá o pai Tá o filho Ô minha filha Oi Por onde você estava O Fergus Tá em contato Com o filho Do Jack Randall Aquele desgraçado Aí Ele é Ele é um espião Mas a gente já não sabe Né Não sei o que esperar Desse cara Eu não sei O que que aconteceu Com Brianna E o Rob Porque acabou ali Com o Rob Ameaçando ela E acabou o ponto de vista Dela Depois a gente só vai ter O ponto de vista Do Jeremiah Falando aonde ele tá E ele tentando Sair dali O Roger Pra onde o Roger Foi Cara Ainda bem Que essa temporada Vai adaptar O livro 7 E o 8 Porque Eu não ia aguentar Ficar um ano Esperando Pra me ver isso É claro que Eu não vou ficar Esperando um ano Pra me saber Porque Eu já vou começar A ler o livro 8 Que eu preciso De informações Cara Essa última semana Foi muito legal Ler nesse livro Sério Foi muito legal Porque eu engoli Esse livro A cada dia Era 50 100 páginas Por dia Então assim Eu amei Eu amo os finais Dos livros Da Diana Gabaldon Porque assim Tudo aquilo Que ela enrolou No começo do livro No final Ela vai te jogando Coisa Que você fica assim Perdido Sabe É só tiroteio Mas Mas é isso Gente Eu ainda vou fazer A resenha Do livro É isso Gente Até o próximo Vou fazer Diário de leitura Vlog de leitura Do livro 8 Também Então Até lá Tá bom Então bora Se inscrever no canal Curtir o vídeo Me seguir nas redes sociais Todas Patrick Até o próximo vídeo Beijão Tchau meu povo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma